Fala galera Beleza Acabei de sair da estamparia Mickey Peguei o moletom A camiseta ficou show de bola Ficou chique Os próximos vídeos provavelmente já esteja com o moletom e com a camiseta Filho da porra galera na praia mano Ta brincando viu Passa aqui tio O moletom ficou show cara O cara faz um trampo fora de série mano Agora a tarde vou fazer uns corre Mas ta certo né Eu to errado É eu que to errado O cara tem o bagulho e não sabe nem andar Puta que pariu Tchau 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 frio hoje a frio do caralho ai meu deus do céu como é bom ai eu tenho conto pra você no frio ninguém aparece mano e almoçar agora porra passa pelos restaurantes meu irmão, aquele cheirinho de comida acaba comigo o envio saua o envio, como é no frio ainda não, oança closed . . . Pior que tem gente andando, tem uma galera de férias ainda Tchau, tchau Concentração total, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.